Parte psicológica, sempre tem uma parte psicológica que predispõe o aumento de peso. Nós podemos falar do estresse. O estresse é a doença do século, né? Hoje em dia, quem que não está estressado, né? Bom, vocês ainda não, que vocês estão na faculdade, não tem tanto estresse. Quero ver a hora que vocês entram na residência e depois que sair é pior ainda. Mas aproveitem, é uma fase muito boa. Bom, mas o estresse, o estresse crônico, ele hiperativa o seu eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e aumenta a produção de cortisol. Não é que cortisol é ruim, cortisol é fundamental para a sua saúde. Porém, o excesso de cortisol é ruim. O cortisol é um hormônio catabólico para o músculo e anabólico para a gordura. E além de ser catabólico para o músculo e anabólico para a gordura, faz você comer mais. Existem dois padrões emocionais de alimentação relacionados com o estresse. Um, existe aquela pessoa que no estresse para de comer. E aquela pessoa que no estresse come mais. Só que em ambas situações, as pesquisas mostraram que a pessoa busca comfort foods. O que são comfort foods? Alimentos que confortam. Quais são os alimentos que confortam? São justamente carboidrato, a pizza, o sanduíche, o doce. Então, em ambas situações, mesmo para aquela que come pouco e aquela que come muito, vai comer comida de má qualidade, predispondo ao aumento de peso. E muitas pessoas são viciadas em açúcar. Essa é a verdade. Muitas pessoas são viciadas em açúcar. E as pesquisas mostram que, por exemplo, os obesos, eles têm menos receptores D2 no cérebro. D2 são receptores de dopamina. Dopamina justamente é o neurotransmissor que dá prazer, que dá energia. Então, é uma condição análoga aos adictos, aos drogados. Então, é uma condição parecida. E tem pesquisas em animais mostrando que o açúcar consegue ser mais viciante que a cocaína. Então, a pesquisa analisou cinco parâmetros de vício e o açúcar empata com a cocaína em três e ganha em dois. Mostrando que o açúcar pode ser mais viciante. E tem muita gente que é viciada em cocaína também, né? Em açúcar. Em açúcar, né? E se você não ajudar esse paciente, como é que ele vai emagrecer se ele é viciado? Você tem que ajudar ele. Então, assim, eu acho muito engraçado que tem gente que fala Ah, falta de força de vontade. Poxa, que falta de força de vontade. Não é assim. Essa pessoa que fala isso não entende nada de obesidade. Não entende nada de sobrepeso. Não é falsa de vontade. São alterações metabólicas, alterações estruturais. Você tem que ajudar o paciente. Poxa, que falta de cliche Krigalos. Poxa, que falta de vontade. O que é isso?